E aí pessoal, tranquilim, aqui é o Darkman da TV Brasil Games e venho falar sobre o segmento do desenho, da animação que infelizmente perdeu mais um ilustrador, eu estou falando de Danny Bates, ele é vencedor de Oscars e morreu aos seus 95 anos, segundo informações de seu editor, Pat Hammer, Deut morreu inesperadamente durante a noite de quinta-feira para sexta-feira, dia 17 em seu apartamento em Praga, nascido em Chicago, nos Estados Unidos, Deut vivia na capital da República Tcheca desde 1959, ele ilustrou alguns episódios dos clássicos de desenho da dupla Tom e Jerry, e também do marinheiro Popeye, isso no início dos anos 60, também produziu e dirigiu o curta de animação que é dele, a direção também, né, Moreau, vencedor do Oscar em 1961, de melhor curta-metragem da época de animação, como havia falado antes, o seu editor, né, Pat Hammer, frisou bem dizendo que não sabe do que ele morreu, foi uma morte totalmente inesperada mesmo, e pra frisar bem também, não, assim, colocando ele na questão do risco, né, do coronavírus Covid-19, ok, galera? Infelizmente perdemos esse ilustrador aí, que ele desenhou esses personagens que tantos anamos, né, Tom e Jerry, né, essa briga do gato e rato aí, né, que ganhou o mundo, e do marinheiro Popeye, e ganhou essa ilustração aí, o Oscar, né, de Monroe, né, nos anos 60. Bom, galera, fico por aqui, e fui. Então, um dia, ele recebeu uma letra, e ele tinha um dos grandes amigos ler isso para ele. É da local Draft Board 92, e diz que seus amigos e companheiros mandam você greeting. Tchau, 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 tchau.